Oi, aqui é a Mariana Menberg e bem-vindo ao meu canal! Aqui eu te ensino como você pode conquistar o corpo que você sempre quis, sem passar fome e comendo comida deliciosa. E hoje eu vou te ensinar a fazer um pão de mel proteico com 154 calorias e 15 gramas de proteína. Sabe o que é legal? Além de você comer um doce nutritivo, com fibras, vitaminas e minerais que faz bem para o seu corpo, você ainda vai comer um doce proteico, que vai te deixar saciada e ajudar você a formar massa magra. E essa é só uma das receitas que tem no STC. Para essa receita você vai precisar de 1 ovo, 2 colheres de sopa de shake proteico de chocolate, 2 colheres de sopa de leite de soja em pó, 1 colher de chá rasinha de canela em pó, 1 colher de chá de cravo em pó, 1 colher de café de fermento em pó e 3 colheres de água. E para o recheio de doce de leite, a gente vai usar 1 colher de sopa de shake proteico de doce de leite e um pouquinho de água quente até dar o ponto. Receita bem fácil. O ovo, as 3 colheres de sopa de água e a gente vai bater rapidinho. Agora já vem tudo de uma vez. Vem o leite de soja em pó, o shake proteico de chocolate, as especiarias e o fermento. Agora vou montar duas forminhas de fundo falso. Agora a gente vai despejar nas forminhas e eu já vou levar para assar. O forno está pré-aquecido a 180 graus. Agora eu vou colocar água quente até dar o ponto. Então você vai colocar bem pouquinho e vai misturar. O forno está pré-aquecido a 180 graus. E está aqui o resultado da nossa receita de pão de mel fit, proteico e absolutamente delicioso. E se você acha que para emagrecer e conquistar o corpo que você sempre quis, você não pode comer comida gostosa como esse pão de mel, você precisa conhecer o meu STC. Clica no botão aqui embaixo da descrição do vídeo ou acessa meuSTC.com para você saber como eu posso te ajudar a chegar no corpo que você sempre quis, comendo essas delícias. Oi Mari, oi pessoal. Eu sou a Michele Ferroni, uma mulher transformada pelo STC. Sim, gente, porque antes, pesando 107 quilos, tendo tentado de tudo nessa vida, várias dietas restritivas, mirabolantes, eu fazia o máximo e quando eu tinha resultado, eu logo voltava a engordar. Não aguentando mais, eu tinha dores nos joelhos, dores nas costas. Tendo tentado de tudo, eu estava prestes a realizar a cirurgia bariátrica. E aí, eu tenho certeza que se eu tivesse feito, eu já tinha engordado tudo de volta. Diferente do que aconteceu aqui no STC, que eu mudei os meus hábitos, mudei o meu estilo de vida, graças a todo o apoio que a gente tem aqui, um coach maravilhoso que nos apoia, nos ajuda, nos orienta, nos direciona todos os dias. E a nossa comunidade, que é a galera que está lá no grupo, fervendo no mesmo propósito. Porque aí fora está todo mundo bebendo, comendo, zoando a vida e aqui não. Aqui está todo mundo buscando um estilo de vida mais saudável. Com isso, eu me transformei e eliminei 48 quilos da minha vida. Esse resultado que você vê aí é puramente STC. Eu não fiz cirurgia, não tirei pele nenhuma e sou uma nova mulher. Namoro meu marido, brinco com os meus filhos, completamente transformada e realizada. Espero você lá na nossa comunidade do STC.